Agora eu vou falar das cotações do trigo. Vamos mostrar como é que está o preço do trigo em Chicago, Davi? Vai lá, João. Aquele milho do Triângulo, o Aragão consola bastante milho ali. Só para fechar a ideia, ali na região do Triângulo Mineiro, Berlândia, por ali, já está se produzindo muito peru que vai se consumindo no final do ano. Esse que é o pessoal que mete pau no agro e gosta de comer um peruzinho no fim do ano, está sendo produzido uma parte ali no Triângulo Mineiro. Esses seus comentários são cheios de maldade. Não sei se você já percebeu, mas é assim, o cantinho dos lábios do Vlamir, assim, escorre. Vamos lá no trigo. Agora os preços do trigo. O trigo ontem, que ganhou muito, começou a devolver, está devolvendo 32,50 centos hoje, mas está ali, 9,05 dólares por bucho no dezembro. Março, 9,21, lá em Chicago. Maio, 9,28. Julho, 9,15, perdendo 25. Vlamir, rapidamente. Rapidão que nós estamos a fazer. Olha, o trigo tinha subido demais. Ele já estava indo acima de 9,5, já caminho do 10, em função lá da guerra da Ucrânia. E agora ele está se acomodando. Aparentemente deu uma acalmada e o pessoal está liquidando, fazendo, mas as cotações acima de 9 dólares por trigo é muito boa. E está dando aí hoje acima de 1.800, 1.150 toneladas no trigo na exportação, aqui no Porto do Rio Grande, no caso. Milho ao produtor, trigo ao produtor, variando de 90 a 110 reais. Muito contrato foi feito a 120, o pessoal está liquidando. O trigo é um excelente ano e o mercado bem favorável. Essa queda de hoje já era esperada, porque a guerra não continuou e automaticamente deu uma acalmada para o lado. O Andrew Oliveira está dizendo que agora no noroeste paranaense está chovendo bem. E lá em 3 de maio, no oeste do Rio Grande do Sul, o Ayrton Host mandou ontem essas imagens lindas do trigo dele. Não sei se ele vai ter tempo de colher, porque tem mais chuva por lá. Veja que trigo bonito que está no Ayrton Host. A casa dele está cercada do amarelão do trigo, do dourado do trigo. Já está no ponto, Flamengo? Olha, não sei como está a umidade, mas se não está, está bem pertinho. Ele está bem próximo da colheita. É provável que já esteja no ponto de colheita, pelo que a gente vê daqui. Muita gente da cidade olha essas imagens. Está bonito. Está dourado os campos ao redor. A casa dele é uma ilha, no meio do trigo. Uma ilha. Então, isso que eu ia dizer, muita gente na cidade, fica todo mundo em depressão, fica morrendo de inveja de querer morar lá junto com a Ayrton. Agora tem que agarrar no trabalho, porque o Ayrton agarra. Não é isso, Flamengo? É isso aí, João. O pessoal está perguntando aqui, o João já voltou para o mato dentro? É só aqui, na minha janela, graças a Deus. Tem informação de todo canto, de muita chuva, viu, Flamengo? O Santa Catarina, Cadê aqui? O Enio José Loes, que está dizendo, João Batista, agora a região oeste de Santa Catarina, especialmente São Domingos, Abelardo Luz, Quilombo, Ipuaçu, e municípios vizinhos estão debaixo d'água. Mais de 300 milímetros de ontem para hoje. Olha, Flamengo, 300 milímetros daquela baixada de Santa Catarina, é o que nós estamos vendo. Olha o rio Chapecó. E tem todas as imagens... Ali as imagens que a gente mostrou do sul do oeste do Paraná, que é a região de Coradal Vida, Pato Branco, Friço Beltrão, é próximo ali dessa região que você citou ali, de Quilombo, que é o extremo oeste de Santa Catarina, São Domingos, toda aquela região ali que é uma região que está com muita chuva em cima, chovendo muito e vai ter replantio. A nossa indústria é serro aberto. Uma hora faltou, se faltou chuva no ano passado, esse ano está em excesso, não é, João? E Lula, vocês são fascistas. Vocês são fascistas. O Noé voltou para a Arca, então. É. O Noé, de cabelo branco, voltou para a Arca. E aquele cara agredizando que nós somos fascistas, fascistas. Ok. Obrigado, Vlamir Blandalize. Até amanhã. É isso aí, João. Manhã, feriadão, USDA, chegando uma e dez da tarde, mais ou menos. E nós estaremos aqui ao vivo acompanhando. os problemas dessas inundações e os preços que poderão ser modificados com esse relatório do Departamento Agrícola dos Estados Unidos. Até amanhã, Vlamir, ao vivo, hein? É, amanhã é normal lá nos Estados Unidos, ficar tudo funcionando. E dependendo do que vem do USDA, vai movimentar as cotações na bolsa. Até amanhã. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. e aí, que vem do algo que vem do Abertura